Com o número reduzido de torcedores no Frepifânio, Imperatriz e São José fizeram um primeiro tempo sem gols. Os dois times ainda tentaram e por várias vezes chegaram perto de abrir o marcador. Neste lance, o São José ofereceu perigo com o chute de Chico Bala. O cavalo de aço revidou e quase marca com esta cabeçada de Cris. Depois foi a vez de Kelson. E mais uma jogada de perigo, agora com o Júnior Chicano. Depois de um primeiro tempo tímido, onde os dois times tentaram várias vezes abrir o placar, mas não conseguiram, a esperança ficou para os próximos 45 minutos. E no intervalo, o torcedor teve muito o que falar. É uma montanha de jogador correndo atrás da bola. Expectativa por gols. Cavalo de aço, 2x0. Vai, cavalo! Na volta para o segundo tempo, quem marcou o primeiro foi o cavalo de aço. No chute de Cris, Júnior Chicano fez o primeiro gol da partida. E logo veio o empate nesta cobrança de escanteio do Gotinha. Lucas empatou. O Imperatriz ainda tentou virar o jogo, mas terminou em 1x1. É mais um jogo sem vitória dentro de casa. Cara, até triste, né? O que é o Santa Tereza, né? Esse empate aí não importa nada pra gente, que importava só a vitória. Temos que ganhar a próxima partida em casa e ganhar fora de casa. Acho que a missão continua mesmo. Sobretudo. Sobretudo. Tchau.